A CIDADE NO BRASIL Eu não moro aqui já há mais de... Já está com quase 30 anos, já. Criei meus filhos aqui. O filho mais velho eu tenho 28 anos. Eu tenho 28 anos. A mais velha é 24 e a praçula é 19. Meu nome é Elisvaldo Cristian Gomes. Eu moro no Penhaçurininha aqui. Já há 22 anos. E hoje estamos atingidos pelo complexo interesse do Belo Monte. E estamos aí na luta por nossos direitos. E inclusive nós temos a relação de nomes aqui das pessoas que, segundo o rinca, estão irregular. É um absurdo que as pessoas estão há tanto tempo trabalhando nas terras. E eu só hoje, com esse empreendimento, foi considerado a beruínca como irregular, né? Eu trabalhei feito uma filha de uma égua aí nesse lote aí. No lote aqui. Mas quando der no final, ah, não vai sair porque eu estou irregular. Não vou receber porque eu estou irregular. Muita gente estava pagando lá do outro lado, lá. Né? De todo jeito eles estavam pagando. Agora quando chegou a nossa vez aqui, o negócio mudou. Tudo muda. Lá eles pagavam gente que não pagava título. Né? De todo jeito eles estavam tirando. Eu queria saber se estavam precisando da área, eles estavam tirando. Mas como aqui eles não estão precisando da área, né? Aí a água empurra, né? A água empurra. Desde o jeito. Então tem uns três critérios aqui, três grupos de agricultores, né? Selecionados pelo INCRA. O grupo A, que é pessoas que estão no PA, e segundo eles estão irregular. É porque eu recebi o do, do, do um pai, do um amigo, uma parcela daquelas, daquelas terras, né? Então não, como irregular. Não sei se você vai concordar comigo. Mas, eu acho errado, ó. Eu, meu compadre Chico ali, o Reginaldo, nós são três vizinhos aqui, tudo junto com o outro, né? Nós pagamos os ITR, pagamos os ITR há muito tempo, né? É, a terra nossa foi assentada do INCRA. Nós pagamos os ITR, né, pai? É. Tudo, não tem nada atrasado, tudo em dia. Quantos tempos? Se você pagou os ITR de uma propriedade, você é dono, moço. É, eu entendo. Não é? E nós não somos donos da terra. Tão, não. Tem essas famílias que formam o PA Surinim, e tem 35 que são irregular perante o INCRA, né? E a nossa preocupação mais é com esse pessoal, também do grupo A, né? Que vão perder suas terras, ou então que vão ficar ainda com a parte atingida, mas só obrigada a ficar, porque eles não vão remanejar, né? Porque é menos de 50%, então estão sem estrada, estão sem produzir há três anos, e sem as políticas públicas, né? Energia elétrica e tal. Poxa, gente, o César, ele, já que a gente é pra sair, ele pagasse a gente, né, pra tirar a gente. Não ficar enrolando igual a esse tempo todinho, dois anos, foi três anos em janeiro. Dia 3 de janeiro faz três anos, desde a primeira vestoria que eles fizeram, já tem a segunda, né? E a primeira foi, aí faz três anos agora, dia 3 de janeiro. E tem o grupo B, que são pessoas que estão regularizadas, nunca tiraram terra, né? Segundo eles. E que também vão ter o direito, né? De uma outra terra, né? Mas só que por enquanto a gente não sabe onde aqui essas terras ainda. A gente procura também, a nossa legenda não tem ainda definido mesmo onde que vai ser, só falou que é num raio de 80 km, ou mais ou menos. Dizem que é na mesma região, mas que o povo tá muito assombado, porque de promessa já tá cansado, né? É todo mês de novembro, é mês de janeiro, e agora a proposta tá pra fevereiro. Aqui são todos os nomes, né? E com os três critérios, né? Só tem duas pessoas no grupo C, que são as pessoas que têm o domínio totalmente das terras, né? Esse já até, já viram essa questão com a nossa energia. e já até receberam, né? Não ficaram satisfeitas, porque receberam uma proposta só e pronto. E eles ficaram com medo de reivindicar, né? Uma outra proposta melhor, porque ficaram com medo de perder até tudo, né? E agora o povo tá decidido, né? A gente tá decidido se unir, se reunir, pra não lutar pelo nosso direito. Porque é um absurdo a gente chegar aqui há tanto tempo, sofrer com malária, doença sem estrelas, sem nada, e já hoje perder tudo. Depois que chegou o desenvolvimento, chega também a expulsão desses agricultores, né? Então o nosso objetivo é de reunir o povo e lutar pelo nosso direito. E urgente, porque agora não dá pra esperar mais um tempo mais não. Porque o prejuízo tá aí.